Música Ora boas pessoal e bem vindos a mais um episódio de Game of Thrones E no último episódio, na última parte, nós começámos o episódio 4 E foi awesome, parece que este episódio a família Forrester está a atacar Vamos continuar Terminamos com a parte do Tuttle Esperamos que comece por aí Vamos continuar Que episódio foi o outro Família Forrester está a me atacar ou contra atacar Você é certeza que você sabe onde você vai? Cutter? Vamos ver essa mapa de novo Então você está perguntando agora, não é? Surpreendido que você já não tomou o meu pocket Quanto de comida temos? Aqui estamos Carried Como é a comida? Mas devemos continuar indo Mas devemos continuar É melhor se nós estamos indo na direção certa Mas não importa se todos nós moramos antes de chegarmos lá Estamos na direção certa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aqui Isso complica as coisas. Você está aqui. Eu vou tentar falar com ela. Eu sou um deles. O que? Ela é uma espécieira, Cotter! Eles podem me empurrar um pouco, mas o que você faz, não vai sair, ok? Ela tem que pensar que eu estou sozinha. Se ela vê você, você só faz as coisas pioras. Boa noite, Ting! Não, eu sou um amigo. Eu cresci perto da Ardhorn. Você sabe? Eu não vou te machucar, ok? Você não vai. Eu sou um deles. Eu... Você parece que você parece um croco para mim. Você se vestiu como um. Você está aqui todo alone, pequeno pão. Vá ou eu vou matar seu amigo! Ou eu vou fazer ele gritar primeiro. Escute! Eu não quero lutar! Então você não deveria vir aqui. Ele vai tudo bem. Não vai? Estou de lá. Ah... Ah! Ah! Estou de lá. Está tudo bem. Você acha que você não gosta? Os irmãos e irmãs virem procurando por você logo. Como é isso? Eu acho que você pode fazer melhor do que isso. Por aí! O que é isso? O que é isso? Vá eles! O que é isso? Obrigado! F***! Coulter! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Garret! Garret, não! Ela ainda não está lutando! Está terminando! O que é isso? Essas são os últimos de nossa aliança? O que é isso? O que é isso? Não podemos ficar aqui! Estás morto! Vamos lá! Nós podemos restar em cima! Porra, está aí tanto material, meu! Para te defenderes! Apanha num arco, mano! Garra às chetas! Vamos lá! Pense! Vamos lá! 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 Tinha-me esquecido! Estava a pensar nesta parte! Quando a mãe dele diz para matar todos os corvos! Lembrei-me que Sob a notícia que havia um traitor No grupo I wish I had killed him What do you think Lord Whitehill will do when he hears? He won't know of this Not until we want him to The gates are barred and every raven in the rookery is dead My lord There's been a message from Highpoint Lord Whitehill invites you to discuss a truce He wants to make peace As if we're that naive Maybe this is an opportunity A way to get behind their walls And do what? You'd be putting yourself in danger, Rodrick We could get Ryan back This could be our chance You're right Now that we have Griff, we can propose a trade A trade? His son for my brother Then we have a plan We'll leave first thing tomorrow morning If you're going ahead with this At least bring the Glenmore soldiers We obviously need them here We can't mean for Rodrick to travel unprotected What if the Whitehills attack Ironwrath while he's gone? My lord You cannot go into an enemy stronghold unprotected Nor can you leave Ironwrath vulnerable We have small folk soldiers Ironwrath is ours again The Glenmores will ensure it stays that way Let Arthur know at once Yes, my lord I'll start making the preparations Well, I'll need an advisor with me at Highpoint By rights, it should be your sentinel But for something this delicate Perhaps you best take Duncan You're going to an enemy stronghold Surely you want your master at arms? It's Rodrick who must decide Who would you rather have by your side? Duncan comes with us Roiland can stay here and defend Ironwrath Very well Rodrick, I know I can't come to Highpoint But I can't just sit around and do nothing I want to help Please I'll do anything you ask of me Even something dangerous Talia You'll be the only Forrester at Ironwrath while we're gone I need you to rule in my stead I'll... I'll do my best I have faith in you Talia Ethan rose to this task And so will you I've known Lud Whitehill a long time He's selfish, greedy and arrogant But he'd never kill a guest in his own home At least I don't think he would I hope you're right, Mother Welcome Don't worry about me Focus on the mission Your family needs you That's what matters right now You're my family too, Malcolm And I couldn't be prouder of you Good luck, my boy Shall we begin? Listen up! There are four of these guard posts throughout the city They'll use them to warn the masters In case the slaves decide they're tired of wearing chains We're here to make sure they don't see it coming Therrand, you take the north Pen, the south Asher, we'll take the east And Ciaran will cover the west Make the enemy blind Give the Unsullied a chance to get in and arm the slaves The rest is up to them Don't get cocky out there One mistake And the man of the side will pay for you You remember when we stole that giant wall hammer? From that woman in Lees? Didn't she hit you in the face with it? I never thought my head could feel any worse You got that Tonight, any man who wishes to be free may take that freedom from the grip of his master You will clear a path for them But they must walk it alone Justice belongs to the people of Meereen Do not make them wait any longer What does she know of justice? Is there a problem? If you can't do this Tell me now The Masters will be judged by the people of Meereen Not by you No problem here As long as we get the reward you promise You will have it You will both do as Croft commands Follow his orders exactly Or you will get nothing Now go Show them the hell they have made here Hoped I'd never see this place again Hoped I'd never see this place again Trying to run once Didn't make it very far Didn't make it very far Which way? There's a path around there Voids the main street Let's just get this over with Let's just get this over with What's the matter Croft? You see how many guards are out there How were you expecting to get past them? We'll be caught You asked me which way This is it And we'll stay out of sight Follow me Onde é que eu sei que a Costa está segura? Onde é que eu sei que a Costa está segura? Parece que já me responderam Parece que já me responderam Alguém está lá. Então, nós melhoramos nos movimentos. O que eles estão fazendo? 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 Eu não quero morrer até a morte. Sim, mestre. Você tem alguma coisa para beber? Está longe do norte, e ainda tenho que pegar o vinho. Alguma água ou algo. Por favor. Vou ver o que posso encontrar. Quem vive aqui deve ter ido. Por favor, eles não deixaram nada atrás. Bom... Se vais me obrigar a vir para estes lados... A gente vai. Então como é que eu vou buscar água? Alguém me explica? Se calhar aqui... Eu ainda não confio ele, sabe? Eu sei. Ele quase nos matou. Por favor, talvez é o que ele queria acontecer. Por que ele nos traz aqui? É... Ei, olha... Só dê a chance. Não é tão ruim. Eu lhe dê a chance. E olha onde estamos. Alguém ainda está vivendo aqui. Alguém ainda está vivendo. Eu já vi isso antes. Não se move. Eu te ensinarei. Eu te ensinarei. Ou... Eu... Eu te ensinarei como um fã. Um fã. Um fã. Você parece um fã. Um fã. Não é? Isso acontece muito. Eu posso arrumar para você. Não vai muito tempo. Mas meu amigo é ela. Nós só procuramos um lugar para restar. Existem outros com você. Descubra! Você quer matar ela? Ou eu posso fazer isso? Garret! Descubra sua arma! É isso? Garret! Deixe-nos ir. Nós vamos embora. Isso é o que você quer, não é? Cotter! Silvia... Você está vivo! Quem é esse fã. Eu disse que ia voltar. Quem são essas pessoas? Eles são amigos. Certo. Diga-me o que está acontecendo aqui, Cotter. Agora. Certo. Essa... é minha irmã, Silvia. Ela é a razão que eu te trouxe aqui. Ela pode nos levar para o Norte. Ela é a razão que ela está acontecendo. Ela é destruída. É tudo destruído mano. Este é louco. Senhor Roderick, Lady Alyssa. Gwyn? Roderick, posso te dizer uma palavra? Obrigado por aceitar o convidado meu pai. Eu não tenho certeza que você veio, mas é uma coisa boa que você fez. Be honest comigo, eu estou em perigo aqui. Meu pai honra o Guestwright, como você faz. E eu deveria confiar minha vida para isso? Eu queria que nós trabalhamos juntos, mas você não fez. Então meu pai está fazendo isso de forma dele. Se você valorar sua vida e sua família, você vai ouvir o que ele tem que dizer. Você precisa de ele seriosamente hoje. O que significa manter uma cabeça leve, e pensar antes de você chegar a conclusões. Eu estou aqui em boa a fé, não é? Sim, eu acho que você está. Você tem um grande forte, Lady Gwyn. These walls hold a thousand years of White Hill history. A thousand years of bloodshed. Mas a casa nos foram perto de uma vez, e poderia ser de novo. So muito da história de nós foi perdido. O que é isso? O que é isso? O que é isso? M-m-m-m-lady? Dê-nos um momento. É isso? É isso sua família? M-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m. Não foi nascido ainda. O pai não se riu muito, ele não se riu muito, ele? Ele se riu. Quando minha mãe ainda morreu. O pai não é um para a pintura. Você deve ser você. Eu sou muito mais jovem. Sim. Você parece um pouco como a mãe. Eu sou sua mãe agora. É isso sua mãe? Sim. Mas eu não lembro dela. Ela morreu muito depois que isso foi feito. Eu sou esse homem. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Eu sou sua mãe. Ele era boasful, gullible e muito mais do que a angura. Mas o pai sempre defendeu ele. Um pão branco é um pão branco, ele dizia. Vamos lá. Nós não temos que manter o pai de esperando. Eu não sei. Onde está o seu pai? É estranho. Eu vou encontrar ele. Eu não gosto disso. Vamos se preparar para defendermos. Só diga a palavra, meu senhor. Ryan for Griff. Esse é o plano. Talvez nós devemos trazer os Glenmores. Eu vou olhar e ver o que nós estamos contra. Mãe, veja isso. Esse Ironwood é terrível. Eu não estou surpresada. Os Whitehills nunca eram muito bons para o seu trabalho. Ei! Descubra de isso! Você está bem, mamãe? Eu não sei o que Ludd está planejando, mas eu não vou deixar aqui sem Ryan. Não quando estamos tão perto. Eu não vou apenas virar e abandonar ele. Só se ficar perto de Duncan. Se as coisas se tornam, ele é a melhor chance de sair de nós. Deixar de seu lado. Hum. Roderick! Welcome to Highpoint. Lord. You're not nervous, are you? Robb Stark went to a feast, and look what happened. I'm nothing like Walder Frey. And unlike Stark, you don't even have bodyguards. Father, please. Can we just get on with this? Well? Why? You know, your father once called Highpoint a keep for the gods. What stonework, he said. What craftsmanship. He wouldn't stop talking about it. If you ask me, I'd say he was envious. Highpoint is very impressive. It is. Compared to your pile of timber. Lord, where's Ryan? Always worried about your family, aren't you? Let's toast. To family! Won't you toast with me, Roderick? As a symbol of our good will? No. To justice. To justice, then. Now, I want to see Ryan. And I want something too. The Ironwood business is thriving, Roderick. In fact, the Boltons want weapons faster than we can make them. And when Roose Bolton wants something, I like to give it to him. You promised the Boltons, Ironwood. If you can't deliver, that's your problem. If our warden grows angry, it's both our problems. You Foresters are headed for destruction. Yet, you know more about Ironwood than any house in the Velm. Wouldn't be a shame for all that knowledge to be lost. Help me craft Ironwood for the Boltons, and I'll make sure you Foresters survive. That's absurd! If you think you can threaten us... I'm not threatening. I'm offering. So you're proposing an alliance? An alliance? I said nothing of the sort. He'd make us his slaves. Roderick, this could save your house. I'd consider an alliance. You see what I have to put up with? Just give him time. I told you... I offer you peace, and you spit at it. I offer opportunity, and you demand more. Need I remind you... You kiss my ring. Here's how it's gonna go, Roderick. Either you agree to my terms, or I'll have Grif tear Ironwrath to the ground. He'll put it to the torch! This isn't the way to get what you want! I'm ordering your small folk! Maybe you'll even make you watch! Grif won't be doing a damn thing. What do you mean? He's locked in our darkest cellar, along with your entire fucking garrison. You didn't. You've imprisoned my son. He was there by order of the Warden of the North! Roderick, how could you? Now it's my turn to propose a deal. Your son, Grif, for my brother, Ryan. We want Ryan back, and we want him today. Bring the boy! Ryan! Mother! Roderick! You came, just like you said you were! No! Mother, no! What are you doing? You've imprisoned my flesh and blood. Mine! Let him go! He's not going anywhere! Listen to her! Don't do this! I swear by the gods, if you were... He's a child! A son for a son! This is not what we're doing! Blame him! Not me! If you want to see Grif alive again... You think I'd give two shits about Grif? About my fucking falseborn? I want to kill you right now! Because you foresters never learn! I'm not afraid of you! Just say the word, milord. Kill me, and we all die! Roderick, do something! Let you go! Now! Roderick, help him! Now, Duncan! Ooi! O que é que eu fiz? 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 Do you think I'd give two shits about Grif? About my fucking falseborn? I want to kill you right now! Because you foresters never learn... I'm not afraid of you! To see the word... To be scared! O'clock! Roderick, do something! Let me go! No! I'll kill you myself! I'll help him! Go on then, do it! What? You think I was? I know you was! Don't test him, Roderick! Por todo o seu brilho, todo o seu postura, você se preocupa sobre seu filho. O Whitel ainda é um Whitel. Você sabe o que, Roderick? Você está certo. Ryan, vem aqui. Não, nós vamos fazer o negócio no meio neutro. O que, Roderick? Para Ryan. Um sonho para um sonho. Ok. Agora, saia do meu quarto. E os deuses têm perfeita nos dois, quando os Boltonos vêm para o seu arroz. Agora, vá. Não. Foi um prazer, Boltono. Hm. Eu estou muito desculpa, Roderick. Eu sou de arroz. 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 É o que está. O East Watcher. Agora, escuta. Não de esses guardos não podem viver o longo prazer para ligar esse beacão. Porque se eles fizeram, essa invasão fica muito mais difícil. Eu sou de arroz. Eu sou de arroz. Eu sou de arroz. Eu sou de arroz. É claro que é. Esses fracos verdes estão em todo lugar nessa cidade. Se esses guardos ligam a ropa, o fogo vai para o Boltono e toda a cidade vai saber que está aqui. Então nós os paramos. Sim. Vamos levar esses dois dois primeiro. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com a move. Esca. Hmm...? Isso é nada. Só de esquecer. Tudo bem comigo. Muito bom. Eu vou pegar ele. Eu tenho o outro lado. Apenas guarda-la. Eu não preciso que ele assiste-me. Prove isso! O que você ouviu? Apenas sentimos fora das portas esperando. Mãe de dragões. Ela quer nos assustar. Mas ela não fará. Então não disse nada. Depois de você, meu lord. Um grupo vai para baixo e tenta descer para o outro lado. O que é eles? É por isso que alguém precisa ficar aqui. Eles estão atrás da cobre e atrapalham os homens no top. Não deixe aquele homem ver você. Então? Qual é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Apenas guarda-la. Poxa? Fos-te a mudar rápido. Recargar essa merda. Está sacana a rir-se Eu acho que o Croft tem o trabalho fácil O que aconteceu? Não é importante Continua a ir rápido, os guardas estão no rio Nós vamos cuidar Eu vou tirar eles Eu vou tirar eles Eu tenho que ir Não, 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 não É demais O que? É demais É demais É demais Eu sei que estou fazendo Não parece que estou fazendo Um... Um rat? Você disse alguma coisa? Eu disse que era um rat Eu estou rindo Não estou rindo Não está Não estou rindo Eu vou rindo O que é isso? Eu vou pegar você primeiro. Vamos ver como você vai. Tudo bem lá embaixo? Ei! Eles ainda estão lá. Na esquerda. Pegá-los. E você será claro para segurar o pecado. Eles estão passando. Eu vou manter eles ocupados. Nós podemos terminar isso. Olha só eles. Dois men. Nós estamos lidando com o pior. Vamos com eles. Ficamos com eles. O que é eles? Você tem medo de um monte de crossbows? Nós pegamos a legião perdida por nós mesmos. Isso não é nada. Nós ficamos com o plano Croft. Vamos cuidar de eles primeiro. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ter fechado. Eu vou ter fechado. Eu vou ter fechado o que é lá merda. Não, 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 não. O que é a fuga? A torta! Ah, ele vai ligar o pecan! Vesco! Vesco! Só mesmo tu para me ajudar. Um minuto. Eu não acredito que você fez isso. Vesco! 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 E você? Eu disse que você é um homem que não pode ser rompido. Eu decidi vir ver por mim. For now. Ethan foi o primeiro Forrester que eu matou. Não tem que ser o último. Você não sabe o que você está indo, Garrod. O que você está pedindo meu irmão para fazer. A North Grove não é o que você acha que é. Você diz que é um líder, mas sua própria gente não respeita você. Mas nós fizemos o que você mandou. Esses artes são soldados, Asha. Eles são mortos. Roderick! Eu não acredito que eu confiá-lo. Eu sei que você e meu irmão está em contato. Talvez ele te ensinou coisas. As coisas que podem provar a sua culpa. Talvez você não serão confiados. Você não está ouvindo, Garrod. Shhh! Hum. Possas. Houve muita gente que não teve-me desrecorded o Griff. De resto, pois, guardámos o segredo. Se ficassem. Agora aqui, a minha questão é. Se eu os levasse, o que é que aconteceria? Bom, pessoal. Espero que tenham curtido. Fica só assim que estão. Esta aqui. A da Beska matar o mestre. Não tem assim muita relevância. Relevância. Porque aquilo que a Daenerys costuma fazer aos mestres. Se não morto já. Se ainda não está morto, vai estar. Mas esta. De que eu ter ordenado os Glimor. Ficarem em Iron Wrath. E se eu não tivesse ordenado. Será que ainda teria o exército para fazer. Para ter um confronto com o Bolton? Provavelmente ele deve ter morto todos os arqueiros. Mas pronto, pessoal. Vamos continuar. O próximo episódio, não sei como é que se chama. Mas este foi awesome. Terminou awesome. Tivemos aquele encontro lá nos High Hills. Que foi awesome. Estava a ver que ia ficar ali, meu. Mas foi muito bom. Espero que tenham curtido. Pessoal, o próximo episódio não podem perder. Não podem perder, de certeza. Um grande abraço, pessoal. Isto está a ficar super interessante. Fiquem bem. E até ao próximo. Bye.